Pede guitarra aqui rapidinho, porque as situações são diferentes aí. Atenção! Atenção, boa noite! Meu nome é Paulo, sou do Caverna do Rock. E joelho de fora, é um prazer estar com vocês, principalmente num lugar tão abençoado como este lugar, santificado, pra ser adorado. Pessoal, encontra-se em minhas mãos o Chaveiro! Atenção em minhas mãos o Chaveiro, 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 Chaveiro! Porém, gostaria de falar de uma outra coisa. Isso, alguém... Pessoal, estão me perguntando, pessoal, por que eu estou usando essa auréola? Ou sei lá, esse acessório. Vejam bem, ó, alguém aqui está curioso? Creio que não, mas eu... Ninguém está curioso. Porque é tão normal, né, alguém usar isso aqui? É tão normal, né? Só mesmo uma pessoa com atitude, com coragem e com uma determinação. É porque eu tenho um objetivo. Vejam bem, gostaria de saber com vocês se eu tenho sido um instrumento abençoador ou destruidor na vida de vocês. Aqui tem um instrumento, uma ferramenta em minhas mãos. Com ela, eu posso apertar você. Com ela, eu posso afrouxar você. Eu tenho abençoado a sua vida. Eu tenho sido útil a vocês. Amém? Glória a Deus. Obrigado. Desculpa, tá? Bom, galera. Essa próxima música, assim como anterior também era nossa, essa também é uma composição própria. Então, só fala sobre aqueles momentos que provavelmente todo mundo já passou. E que você tem Deus do seu lado pra te guiar, mas você prefere ouvir a voz, a sua voz do seu interior, do seu orgulho. E aí você acaba fazendo um monte de burrada, quando você acaba fazendo um monte de besteira. E aí tudo que acontece na sua vida, você acaba se ferrando. E aí você percebe que não devia ter saído do lado de Deus. É aquele momento que você se arrepende amargamente de tudo errado que você fez. Essa música se chama The Road of Demise. É aquele momento que você fez. 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 E aí você fez. É aquele momento que 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 você fez. That I love you, that I love you so much I love you, that I love you